Olá, estamos de volta com o nosso curso técnicas de estudo e aprendizagem e agora nós vamos falar de duas ferramentas que são fundamentais, particularmente para a realização das suas anotações e consequentemente das suas revisões, que são os mapas mentais e os mapas conceituais. E nada melhor do que eu lhe apresentar o que é, como surgiram, em que podem ser utilizados, como são construídos os mapas mentais, do que utilizando um próprio mapa mental para fazê-lo. Então vá acompanhando aí comigo essa apresentação inicial sobre os mapas mentais. Eu inicio aí falando sobre o histórico dos mapas mentais. O criador dos mapas mentais foi um psicólogo e também escritor em inglês, chamado Tony Bilza. O Tony Bilza já escreveu mais de 30 livros e esses livros estão traduzidos para diversas línguas e estão presentes em mais de 100 países. Ele é considerado uma autoridade mundial em questões de cérebro, memória, aprendizagem, técnicas de estudo e especialmente no quesito mapas mentais, que foram criados por ele. Como foi que surgiram os mapas mentais? O Tony Bilza observou que quando ele era criança, ele gostava muito de estudar. Gostava de fazer anotações, enfim, gostava de aprender. Mas durante a adolescência, a coisa mudou um pouco. Ele observou que o seu pensamento ficou confuso e juntamente com esse pensamento confuso, ele passou a não gostar mais de estudar. Passou também a não gostar mais de fazer anotações. E como consequência de tudo isso, a sua memória piorou. Quando ele entrou na universidade, ele então começou a se interessar mais por essas questões de estudo, de aprendizagem. E aí, inicialmente, ele procurou fazer uma amizade mais próxima com aqueles alunos que tiravam as melhores notas em sala de aula. E o que ele observou é que esses alunos que tiravam as melhores notas, eles tinham uma maneira diferente de estudar. Eles, a grande maioria, faziam anotações que não eram lineares, como os outros alunos. Eles, na verdade, sublinhavam, usavam algumas palavras-chave, algumas ideias-chave para destacar aquilo que era mais importante. Faziam quadrículas, usavam desenhos, setas, canetas com cores diferentes. E aí, quando ele começou a adotar também essas técnicas, ele observou que a sua memória melhorou. Em confronto com aquela época, na adolescência, em que a sua memória tinha piorado bastante. E aí, ele começou a estudar as técnicas de memorização e de estudo. E ele observou o seguinte, que os gregos, eles usavam também algumas técnicas para poder estudar e para poder aprender. E essas técnicas que a maioria dos gregos utilizavam, eram técnicas que favoreciam a imaginação. Eram técnicas que deixavam a memória mais criativa. Eles também faziam associações, como aqueles alunos inteligentes e que tiravam as melhores notas na universidade, também utilizavam associações para poder aprender. Diferentemente do senso comum, que não faz nada disso, que não usa anotações lineares, anotações monótonas, com a única coloração de caneta, não usam grifos, não destacam palavras-chave, não fazem desenhos, não utilizam imagens. Quando precisam acrescentar uma nova informação, simplesmente não há espaço, as informações ficam ali espremidas. Ou seja, são anotações que, na verdade, não são estimulantes, nem para a própria pessoa, nem para o cérebro. Não é assim que o cérebro funciona. Informações com uma cor só, monótonas. E aí ele continua a sua busca, a sua pesquisa, e ele queria desenvolver um método onde ele tivesse liberdade. onde o seu cérebro fosse livre, não só para aprender os conteúdos, mas também para transformar aquelas informações em conteúdos relevantes e até mesmo ir muito além daquilo que ele estava inicialmente se propondo, que era aprender. E aí, ao se tornar psicólogo, ele também foi buscar fontes e conteúdos na psicologia. E o que ele observou é que também a psicologia, para aprender, também ela recomendava que se fizesse associações. As associações eram importantes para que a memória pudesse reter aquelas informações. Então, ele também fez uma ligação entre essas associações que a psicologia ressaltava como importantes e aquelas associações que os gregos também já utilizavam desde a história antiga. Então, para ele, isso foi um reforço de que realmente era algo importante para a aprendizagem e para a memória. E também, a própria psicologia destacava também a importância das imagens. As imagens eram importantes. E aí, ele também pesquisando alguns grandes homens e mulheres da história, ele destacou, por exemplo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci, ele estudando as anotações, ele percebeu que Leonardo da Vinci usava esse tipo de critério nos seus estudos. Não eram anotações lineares, não eram anotações lineares, em uma boa parte eram desenhos, eram palavras-chave que já diziam muito. Ele usava seta e muitas vezes usava até cores diferentes. Ou seja, ele percebeu que essa era a maneira natural de se estudar. Essa era a maneira natural para se aprender. E aí, como fruto de toda essa pesquisa, surgiu o primeiro mapa mental. Esse primeiro mapa mental, do Tony Bilsen, ele foi bastante divulgado e fez muito sucesso. E aí, ele foi convidado pela BBC para apresentar, em um programa de meia hora, o que eram os mapas mentais. Qual a sua importância, como esses mapas poderiam ser utilizados para aprender, como eles poderiam ser utilizados nos estudos, e também para reter informações. O programa fez tanto sucesso, que na verdade, aquele programa inicial de uma hora, se tornou em uma série de dez capítulos de uma hora. E aí, com isso, realmente o Tony Bilsen ganhou uma notoriedade internacional. Ele passou realmente a escrever sobre o assunto. E aí, surgiu o primeiro livro. O primeiro livro de mapas mentais. E aí, ele começou a proferir palestras em todo o mundo. Hoje, ele é um palestrante de influência internacional, que dá palestras, inclusive, para as grandes organizações. E as suas palestras são, realmente, lotadas e difundidas por onde ele vai. E hoje, como eu disse inicialmente, já são mais de 30 livros. Então, você observa aí, o primeiro ramo. A gente chama isso de ramo. Olha aí, o primeiro ramo. Quantas informações estão presentes nesse ramo inicial do meu mapa mental, que é o ramo de histórico. Eu comecei lá, lhe apresentando, inicialmente, quem era o Tony Bilsen. E aqui, já, a consolidação desses mapas, depois dessa série de programas que ele apresentou na BBC. Vamos, agora, iniciar um outro ramo, onde eu vou lhe apresentar um outro aspecto dos mapas mentais. Qual é esse aspecto que vai ser apresentado aqui agora? É o aspecto do que é. O que é um mapa mental? Um mapa mental é uma ferramenta que pode ser utilizada para diversos fins. Mas, especificamente, nós vamos utilizar essa ferramenta para aprender, para estudar. É uma ferramenta fundamental para você reter informações, para você associar essas informações, para você armazenar essas informações. Também, você vai ver que é um método muito facilitador para organizar as informações. Você viu que, naquele ramo que eu lhe apresentei do lado direito, todas as informações do histórico dos mapas mentais ficaram organizadas. Então, sem dúvida, é uma ferramenta poderosa, não só para você armazenar informações, mas também para você organizar essas informações. E até também para você priorizá-las. Por quê? Porque, diante de tantos conteúdos, um mapa mental, ele prima por palavras-chave. Então, você vai saber também priorizar quais são as informações que são relevantes. Ele é uma ferramenta também muito eficaz para você introduzir informações no seu cérebro. E essas informações, elas vão ser introduzidas da maneira que o seu cérebro funciona. Por isso, você vai poder colocar essas informações na sua memória de longo prazo. E aí, estando lá na memória de longo prazo, depois você vai poder extrair essas informações. Ou seja, tão importante quanto armazenar informações, é também você desenvolver uma metodologia que seja eficiente, que seja eficaz, para você extrair essas informações. É uma ferramenta também poderosa para você organizar o seu pensamento. Porque você observa que você vai ter um total controle daquilo que você está colocando no seu cérebro. Então, o mapa mental, além de ser essa ferramenta, para você armazenar, organizar, priorizar informações, é também um método para você organizar o pensamento. É importante isso. Algumas pessoas, elas têm dificuldade de organizar o pensamento. Principalmente quando estão estudando, elas não têm ainda essa metodologia de organizar o pensamento. E olha, uma coisa fundamental para o cérebro aprender, as informações que estão sendo armazenadas precisam ser organizadas. É necessário que tenha um início, um meio, um fim, que existam conexões entre essas partes. É uma ferramenta que estimula a criatividade. Com isso, o seu cérebro vai ser mais criativo, você vai ser mais criativo. Você vai ter condições de fazer com que as informações que são adicionadas, que são armazenadas, sejam também evocadas. Ou seja, é uma ferramenta eficaz para o aprendizado. Quando você começar a construir os seus mapas mentais, você vai comprovar isso de fato, que é uma ferramenta eficaz para o aprendizado. Vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura de um mapa mental. Você observa que cada ramo tem cores diferentes. Você observa que um mapa mental, ele parte do centro, que ele usa imagens, imagens que se associam com a informação, com a palavra-chave relevante. É em relação à estrutura, é em relação à ferramenta. E com isso, os dois hemisférios do seu cérebro estão sendo articulados, estão sendo estimulados. As diversas áreas do seu cérebro estão sendo integradas em vista de memorizar e de aprender aquelas informações. Ele parte do centro, é importante que ele parta do centro, porque com isso, você tem liberdade para puxar um novo ramo. Mesmo que você termine o mapa mental, um mês depois, quando você estiver fazendo a revisão mensal, por exemplo, você aprender uma coisa nova, não tem problema. Você acrescenta aqui um novo ramo, uma nova imagem em qualquer parte. Por isso, é importante que ele parta do centro. Há mapas mentais que não partem do centro. Afinal de contas, você é livre para fazer os seus próprios mapas mentais. Mas esse critério dele partir do centro, de te dar liberdade para que você possa acrescentar novas informações, quando você estiver aprendendo novos conteúdos, tanto para um lado direito, como para o outro, para cima, para baixo, em qualquer ramo. Então, sem dúvida, você que pode fazer um mapa mental partindo de uma das extremidades do papel, mas também você vai perceber que ele partir do centro, existem argumentos muito fortes, para que você possa adotar isso como uma técnica pessoal. A maioria dos mapas mentais que eu construo, eu utilizo essas linhas curvas, porque essas linhas curvas, elas estimulam mais o cérebro. Apesar que eu vou lhe apresentar também alguns mapas mentais com linhas mais retas. Eu faço isso principalmente para os livros que eu escrevo, até por uma questão de melhor organização na página do meu livro Mapas Mentais para o Enem. Todos os mapas mentais que eu construí, eu utilizei linhas retas. Ou seja, eu de certa forma, eu adaptei essa linguagem universal das linhas curvas para uma necessidade particular minha, que era fazer um livro para que essas informações ficassem mais organizadas na página. Você vai usar também símbolos, imagens que vão estimular outras áreas do seu cérebro que as palavras não estimulam. Mas além de símbolos, você vai também utilizar palavras, símbolos e palavras, imagens que são importantes para estimular o seu pensamento. E se você observar, o mapa mental é construído de modo semelhante a um neurônio. Você tem aqui as ramificações do neurônio. Ou seja, até nisso, você tem aí um método natural para aprendizagem. Então, veja, nesse sub-ramo, que é o sub-ramo que é um mapa mental, eu te mostrei aqui alguns aspectos importantes da estrutura do mapa. As suas cores, que ele parte do centro, que ele tem linhas curvas, que você vai utilizar símbolos, palavras, imagens. E tudo isso vai deixar o teu mapa mental parecido com o neurônio. A necessidade de um mapa mental, vamos falar um pouco sobre esse aspecto. O que é que você precisa para fazer um mapa mental? Em maior parte, você precisa de papel, mas depois eu vou te mostrar alguns softwares que são específicos para isso. Então, esse mapa mental que você está vindo aí, vendo aí, observando, eu não utilizei papel nem caneta, eu utilizei um programa específico, um construtor de mapas mentais, que eu vou te apresentar esses construtores e ensinar como utilizá-los, como fazer esses mapas mentais maravilhosos aí, que você está vendo o primeiro deles. Então, quando você vai fazer um mapa mental sem utilizar esses recursos modernos, a informática, tradicionalmente, você vai utilizar papel, canetas coloridas, lápis coloridos. Os meus primeiros mapas mentais, durante alguns anos, realmente, eram utilizando papel. Utilizando os métodos tradicionais. Depois que realmente eu conheci esses programas que eu vou te apresentar, faz muito tempo que eu não utilizo papel, canetas, lápis coloridos, para fazer os meus mapas mentais. Eu uso esses programas específicos. E você vai precisar da sua imaginação. Quer utilizando papel, quer utilizando programas específicos, a sua imaginação vai ser fundamental para que você crie mapas mentais que são eficazes. E como eu te disse, eu vou te apresentar softwares, programas específicos, que vão substituir os lápis coloridos, as canetas coloridas e o papel. Algo que vai ser ainda fundamental vai ser a sua imaginação. E os mapas mentais, eles são criados exatamente para estimular a sua imaginação. Então, se é algo que você não vai ter problema, é realmente com a sua imaginação. Já que os mapas mentais, eles são criados exatamente como uma ferramenta poderosa para estimular a sua imaginação. Então, vamos ver aqui outro aspecto dos mapas mentais, que é o aspecto das vantagens. Observe que com isso, eu já coloco uma figura associada a isso, que vai estimular outras áreas do meu cérebro, e eu puxo um novo ramo. Porque eu vou destacar agora um novo aspecto. Uma vantagem dos mapas mentais, eles são muito eficazes quando você tem que estudar grandes conteúdos. Quando eu vou estudar uma matéria que é cheia de informações, depois de fazer a primeira leitura, a segunda leitura, grifando, de fazer os meus resumos, eu construo um mapa mental. Porque uma grande vantagem dele é que você vai poder colocar muitas informações em uma única folha de papel, em um único mapa mental. Depois você vai ver que não interessa se você vai usar aquelas informações, por exemplo, de um capítulo do teu livro, para construir um mapa mental, ou dois, ou três, ou quatro. Não interessa isso, o número de mapas mentais. Mas o que interessa é que uma das grandes vantagens é que você vai conseguir colocar muitas informações ali de modo prático e eficaz para você fazer as suas revisões, estudar e fazer com que aquilo que está no papel fique na tua visão, na tua memória de longo prazo. Outro aspecto é que ele te dá uma visão geral sobre o tema. Você viu lá que quando eu terminei aquele ramo, que eu coloquei o ramo lá, todo o aspecto do histórico dos mapas mentais estava ali na minha frente. Todas as informações estavam ali, concretamente, na minha frente, desenvolvidas em torno de palavras-chave e de imagens. Outra grande vantagem é que ele estimula a criatividade. Você vai ver que você vai se tornar muito mais criativo quando você fizer dos mapas mentais uma ferramenta do teu cotidiano. Outra coisa é um método agradável de estudar. Quando você tem ali um mapa mental lindo, maravilhoso, colorido, cheio de imagens, de palavras relevantes, você sente prazer em estudar. Não aquelas informações monótonas, lineares, que muitas vezes são desestimulantes. Os grandes cérebros da humanidade, Leonardo da Vinci e muitos outros, o próprio Einstein também, ele fazia anotações com essas características que nós estamos aprendendo aqui com os mapas mentais. Então, você já vê aí algumas vantagens. Um método eficaz pra anotar muitas informações, pra você ter uma visão geral do conteúdo, estimula a criatividade. É um método agradável de ver, de ler e de aprender. e depois de lembrar aquelas informações que estão presentes no mapa. Tudo que estiver no mapa vai pra tua memória de longo prazo. Nós estamos vendo isso. Você viu ali a importância das revisões. Então, tudo isso vai acontecer como vantagens de uma ferramenta que vai fazer parte agora do teu cotidiano. Mapas mentais serão agora uma ferramenta que você vai utilizar constantemente. Outra coisa, você vai ganhar tempo. Por quê? Porque aquelas revisões, depois que você construiu o seu mapa mental, você não vai mais estudar pelo livro. Você vai estudar pelos mapas mentais. Em cinco minutos, você revê o mapa mental. Que pode ter ali informações de muitas páginas de um determinado livro. com informações até de um livro inteiro. Porque eu vou te mostrar que é possível você fazer um mapa mental que seja um resumo de um livro inteiro. Então, isso é realmente espetacular. Então, outra vantagem é um método espetacular pra se estudar. E pra se aprender. Pra se estudar com maior rapidez, com maior eficiência, com maior eficácia. É isso que você precisa. de um método de estudo rápido, eficiente, eficaz, onde tudo que você estuda vai para a tua memória de longo prazo. E outra vantagem é que os mapas mentais estimulam a sua concentração. Você vai ficar mais concentrado nos estudos. Você não vai aqui estar divagando em outros pensamentos. Quando você está estudando o mapa mental, ele realmente retém. Ele retém toda a tua atenção, porque ali existem ferramentas que foram pensadas pra isso. Imagens, anotações, símbolos e cores que vão reter o teu foco atencional. Outra vantagem é que a sua memória vai aumentar. A tua memória vai ficar mais treinada. você vai estar tendo condições de colocar cada vez mais informações, porque a memória é assim. Quanto mais se utiliza, quanto mais se estimula, melhor ela fica. E os mapas mentais foram criados para estimular a sua memória. Muitas informações, muitos dados são colocados em um único mapa, ou em diversos mapas, não interessa. Mas essas muitas informações vão ser colocadas de modo estimulante, de modo que a sua concentração esteja otimizada. E é um método simples. Até crianças aprendem a fazer mapas mentais. Então, não precisa de um de um QI elevado, qualquer pessoa. Qualquer pessoa vai dominar as técnicas dos mapas mentais. e outra grande vantagem, que já são muitas aí, que eu estou te apresentando, é que ela estimula os dois hemisférios cerebrais. Hoje, com a neurociência, o desenvolvimento e o estudo cada vez mais sofisticado do cérebro, e cada vez mais novas informações estão chegando até nós, que na verdade, quando uma informação ela é colocada na nossa memória, ela não envolve apenas partes específicas. Ela envolve várias, diversas áreas cerebrais. Mas, os mapas mentais, eles estimulam o hemisfério direito, o hemisfério esquerdo, e diversas áreas desses hemisférios. Ok? Então, espero que com isso você já esteja realmente convencido de que você aprendendo o que é um mapa mental, você vai aprender também a utilizá-los e, sem dúvida, vai fazer desses mapas mentais uma ferramenta poderosa para o teu estudo e para o teu aprendizado. Então, já vimos o histórico dos mapas mentais, o que é um mapa mental. Nós voltamos daqui a pouco com a segunda parte desse mapa, com dois novos ramos, mostrando para você como construir o teu próprio mapa mental e também outros detalhes que são relevantes para essa primeira parte apresentação do que é um mapa mental. Voltamos já dando continuidade a este mapa. e aí Obrigado.